Uma das coisas que, na época, eu defendia, e isso acaba... Na época não se falava muito de determinados modelos de programação que a gente tem hoje, abordagens, metodologias e tal. Mas eu me lembro que logo no começo da minha carreira, eu falava assim, gente, eu acho que a gente deveria, como programador, passar uns dois meses dentro da agência, dentro lá do cliente, para entender o que está acontecendo. Para a gente ter a visão que o cara, muitas vezes, não consegue passar para a gente de uma forma tão clara. E isso gera muitas falhas de comunicação. Então, já teve vezes de um cliente passar os requisitos e dizer o sistema tem que funcionar assim, assim, assado. Muda esse cliente, chega um outro e diz, não, cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é muito amarrado. A gente precisa de um processo flexível. Quando o programador entende, aí sim ele vai conseguir responder, dar uma solução para um problema de forma muito mais adequada e com muito mais autoridade do que simplesmente alguém contou para ele que acha que funciona assim, assim, assado. Então, a gente não pode imaginar que a profissão de programador é uma profissão solitária, no sentido de que eu vou me isolar e tal. Você entender, interagir, te tornará um programador mais eficiente, um programador mais desejável. Porque é um cara que sabe pegar problemas, ele é capaz de extrair, fazer as perguntas certas para o cliente, extrair as demandas e transformar isso em uma solução que realmente atenda o problema do cliente. Para atender, a gente não pode achar que sabe. A gente tem que realmente extrair e entender. Entendeu? Então, tem coisas que a gente pressupõe que é fácil, mas nem sempre é, entendeu? Eu vi uma vez um programador dando um exemplo de mudança salarial. Ah, não, vai lá no coisa e bota, o cara ganhava 8 mil, agora vai ganhar 9,5 mil. Não é simplesmente ir lá e mudar, porque a mudança salarial vem a partir de uma demanda que gera ela, seja um acordo patronal, um acordo do sindicato, seja uma mudança compulsória, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, existem mais complexidades que você, como programador, precisa extrair isso do especialista para que você consiga realmente entregar algo de valor. Então, sempre tem essas interações. E teve uma época que eu era perseguido pelo grupo de qualidade da empresa. Porque, e eu continuo mantendo a minha posição até hoje, porque existia uma carga de documentação completamente desnecessária e que não agregava nada em termos de valor. E eu sempre batia muito e a galera achava ruim, porque eu, não, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido escrever isso e aquilo outro. Mas hoje, as empresas estão muito mais ágeis nesse sentido, entendeu? Antes era muito pesado, os processos muito burocráticos e tal, e foram vendo, e eu tinha razão na época de bater, porque só tornava o processo moroso, entendeu? Pesado, demorado, e o que a gente precisa é entregar software de qualidade e que a gente possa interagir com as áreas e que essas áreas estão para nos ajudar, digamos assim. Tchau. 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 Tchau.